É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado Mais bolado que o meu passeado e mais pesado que o planeta É o DJ que tá barulhando todas as favelas O pai dela fala que eu só ando com ladrão A mãe dela fala é fora de cogitação Mas sua filha diz foi amor à primeira vista Quando me viu na pista, que senta na pica Ficou impressionada com meu naipe de artista Ninguém manda no sentimento, ninguém perde o coração A sua filha apaixonada por ladrão Ninguém manda no sentimento, ninguém perde o coração A sua filha apaixonada por ladrão Ninguém manda no sentimento, ninguém perde o coração A sua filha apaixonada por ladrão A sua filha vai só nas abolação Tudo vai passar, cê sabe que tudo passa Tudo vai passar, cê sabe que tudo passa Passa a xereca na pica que eu passo o pau na tua casa Passa a xereca na pica que eu passo o pau na tua casa Passa a xereca na pica que eu passo o pau na tua casa Passa a xereca na pica que eu passo o pau na tua casa Ninguém manda no set cap, ninguém perde o coração A sua filha vai só nas abolação Ninguém manda no set cap, ninguém perde o coração A sua filha vai só nas abolação Passa a xereca na pica que eu passo o pau na tua casa Passageiro é carnafica que eu passo o pau na tua cara Esse é o beat 03 O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão